Quantos anos veio Moisés antes de Jesus? Estelarra, você quer responder? Responda. Nós não temos uma data marcada certinha, porque nós não temos registros históricos convincentes sobre isso. Mas o que se diz é que são 13 séculos de distância. 13 séculos. Aí você joga para lá, para cá um pouquinho, mas a percepção é que essa seria mais ou menos a distância entre Moisés e Jesus, aproximadamente 1.300 anos.